Aí galera, vou mostrar pra vocês aqui um suporte de fabricação nacional, que foi desenvolvido por mim aí, Silvinho da Dourada do Mar. Esse suporte aqui vai servir tanto pra pescaria de pargueira, quanto também pra gig na carretilha elétrica. Aqui eu tô mostrando ele pra vocês, o suporte de lancha. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que ele funciona. Aqui tem o engate, né? Onde você pega o peixe e sai pra trabalhar. Aqui encaixou de novo. Aqui pra pescaria de espera. Uma pescaria aí que você faz com pargueira, pra pescar pargos, chernes, namorado. E agora eu vou mostrar aí pra vocês a pescaria de jump jig. Só um minuto. Aí galera, aqui a gente tirou a hastezinha, que serve pra pescaria de pargueira, né? Que vai encaixar daqui. A gente tirou ela, removeu. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona pra pescaria de jump jig. Então esse suporte aqui, ele serve em qualquer porta-vara de lancha. Então qualquer porta-vara que ele tenha medida aí padrão. Você vai pegar a sua vara, né? Vai encaixar aqui da mesma forma. E vai trabalhar assim. Então, tem cara que costuma pescar até sentado com esse suporte aqui. Tem uns que são japoneses, esse aqui é 100% nacional. Fabricado e desenvolvido por mim aí. Ele serve tanto na lateral. Aqui nós estamos na lateral da lancha, né? Aqui tá a lancha aqui, ó. Estamos na lateral dela. Serve na lateral. E serve na popa também. Aqui tem o outro suporte, ó. Ele monta tanto na popa, quanto na lateral da lancha. Beleza, galerinha? Aí, ó. Já tá disponível aí pra vocês aí o suporte, ó. Ele é fabricado de material inox. Essa base. E essa... Essa parte que vai fixa na vara aqui. É alumínio. Beleza? Um abraço a todos aí.